Bom, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui. Isso daqui é uma barra fixa que ela é removível, então se você gira ela diminui ou aumenta. Então você pode pôr ela num batente de uma porta e ela serve pra você fazer exercícios de barra fixa. Essa daqui é a versão mais barata que eu achei. Eu sei que existem outras mais caras e melhores no mercado, mas essa foi a que meu orçamento pôde pagar no momento. Acho que eu paguei em... foi mais ou menos 100 reais que eu paguei nessa daqui. Mas elas quebram galho, não é a melhor do mundo. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, exercícios do crossfit que precisam daquele skipping, aquele swinguinho que você tem que fazer, sabe? Pra frente e pra trás. Muitos dos movimentos do crossfit eles são mais de... Ai, qual que é a palavra agora? Caralho, qual que é a palavra, viado? Enfim, não vou lembrar. São de ginástica, então eles precisam de um movimento maior, uma amplitude maior. Esse daqui, se tentar fazer isso daqui, não sei se ela segura a tanto dessa pressão. Mas pra fazer barra na força, aberta, fechada, fazer abdominal, ela serve bastante. É bem boa pra isso. E aí você pode fazer uma barra mais aberta, ou você pode fazer ela mais fechada aqui, que pega bíceps. Qual que é o meu desafio? Eu não tenho na minha casa nenhuma porta que seja muito alta. Então, eu não consigo deixar ela numa altura que seria uma barra normal. Então eu saio dela de repouso, então eu saio dela de uma altura relativamente normal, que eu tô de pé. E aí eu preciso erguer o meu corpo. E aí é total força, assim. É eficaz, ajuda a treinar. Não é o treino que eu gosto de fazer, por exemplo, numa barra de crossfit. Mas é o que a gente tem aqui em casa, cara. Infelizmente não tenho... Mano, eu estudei todas as portas que eu tinha e não tenho como... Tem nenhum lugar que eu deixe ela muito mais alta que isso. Um cuidado. Esse apoio daqui, cara, eu já estraguei um batente de porta de madeira com ele. Então, costuma funcionar melhor se você ou a parafusa direto na parede, no batente da porta que você tá. Mas só muito cuidado se o batente da sua porta da sua casa for de madeira. Porque eu já destruí um batente de madeira com uma dessas aqui. Então valeu muito a pena você levar isso em consideração. E, mano, sempre checar se ela tá segurando bem o seu corpo pra você não cair. É sempre legal ter um acompanhamento de algum professor, de algum personal trainer. Mesmo que seja remoto, pra dar uma olhada no seu treino. É muito legal também você ter um treino adequado. Então, antes da gente continuar falando aqui alguns aparelhos, alguns equipamentos pra você ter na sua casa. Eu vou deixar a minha recomendação do Saúde na Rotina. Saúde na Rotina é um canal que tem uma série de exercícios pra você praticar na sua casa. O card deles vai tá aqui em cima. Os caras são meus amigos pessoais. O Diego e a Daphne são muito amigos meus. E eles fazem um trabalho de muita qualidade. Então eles têm uma série de treinos pra você fazer na sua casa. Segunda coisa que eu tenho que falar pra vocês é que todos os equipamentos que eu vou citar nesse vídeo daqui. Eles vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então você pode clicar neles e conhecer eles. Eu deixei alguns outros também que eu não tenho na minha casa. Eu tenho só alguns. Mas eu tentei pegar em coisas mais simples, menos mirabolantes. Até porque muitos deles estão esgotados em muitas lojas. Então tá difícil de achar alguns deles. Mas de qualquer maneira, vou deixar na descrição do vídeo uma série de equipamentos de faixas de valores diferentes. Pra você poder ver aí qual cabe mais no seu orçamento, no seu espaço pessoal. E lembrando que se você gosta da gente, se você quer que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Principalmente nesse momento tão difícil. E não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Quem deixa o like nesse vídeo ganha dois centímetros de braço. E compartilhar esse vídeo também. E bora pros outros equipamentos e indicações aqui. Um outro acessório que eu gosto bastante pra treinar em casa são esses apoios. Pra você fazer flexão. Eu tava dando uma liga pra eles. Não muda muito de você fazer flexão com as mãos ou com esse apoio daqui. O que eu li, e eu acredito que talvez seja um pouco de verdade, é que ele ajuda a dar um pouco mais de força nos punhos. E ele ajuda você a fazer umas pegadas diferentes. Deixa um pouquinho mais fácil. Não facilita tanto assim a vida. Mas eu gosto bastante deles. Você simplesmente apoia no chão e faz um exercício com eles. Você consegue fazer diferentes tipos de abertura e movimentos. Uma pequena pausa pra fazer carinho no gato. Gato, gato, pede seu like. Pede seu like, gato. Gato. Gato, engajamento, gato. Caralho, gato, faça algo especial. Algo maneiro. Isso é o melhor que você pode fazer? Não, não. Gato, engajamento. Quero falar agora da corda. A corda, meu irmão, ela tem diversos tipos diferentes. E isso influencia bastante no seu treino. Esse que eu tenho é uma cordinha de plástico. Ela é muito barata, muito barata assim. Custa quase nada, mas ela não é o melhor tipo de corda. O melhor tipo de corda que tem é uma que ela é de... Não sei se é de alumínio. Ela é de um ferrinho. Ela é muito rápida. É o melhor tipo de corda. Ela também tem um apoio que ela gira em torno dela mesma. Então ela é mais fácil para você fazer exercícios tipo o Double Under do CrossFit. Então é muito mais fácil fazer com ela do que com essa daqui. Tem as cordas de corda também. Mas, corda é corda. Você vai ver que umas são mais rápidas, umas são melhores, umas duram mais tempo. Essa é a mais barata. Mas no fim do dia você ainda consegue fazer o mesmo exercício com todas elas. A gente já fez um vídeo ensinando sobre como pular corda. Vai estar em um card aqui em cima. Vale muito a pena você ver. E eu gosto muito de corda porque é um exercício muito dinâmico. E você consegue fazer algumas variações dentro deles. Vou mostrar algumas variações do que eu gosto de treinar. E vocês dão uma olhadinha e me dizem o que vocês falam. O que vocês acham. Tchau. 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 Próximo item da nossa lista é a escada de agilidade. Esse daqui é um item que eu acho iradaço. Esse daqui é um item para você treinar coordenação motora de membros inferiores e agilidade. Por isso que eu chamo escada de agilidade. Isso aqui é muito usado por jogadores de futebol, é muito usado por jogadores de esporte. E se você tem um quintal para você poder treinar, ele é muito legal porque você consegue fazer uma coisa bem dinâmica, bem divertida. Tem vários tipos de treino. Quando a gente correu uma meia maratona, a gente treinava lá na Care Club, alguns dos nossos treinos, vou deixar um vídeo de um dos treinos aqui. A gente usava essa escadinha daqui e ela é muito boa para você treinar coordenação. Porque você tem desde treinos mais simples, tipo... E aqui... Para você treinar um pouco dessa agilidade. Alguns treinos mais... Já tem um... Então é algo que... É muito bom... Em um espaço curto. Se você sente falta de treino de corrida, que nem eu estou sentindo... Isso aqui te ajuda a dar um gás. E dar uma acelerada. O que eu costumo fazer? Porque eu costumo usar isso daqui como estaçãozinha de treino. Então se liga, eu faço primeiro um cardio e depois eu emendo em um treino mais localizado. E aí, você... Afeira e aí... E aí... O gato tá fazendo algo especial agora. Isso, gato, algo especial. Você parou de fazer algo especial quando eu cheguei? Deixa eu ir embora. Nossa, algo maneiro. Tu vai ser aquele jacarinha, né? Se você quer que eu faça carinho no gato, deixa o like nesse vídeo. Senão o gato não vai ganhar carinho. Deixa o like, senão eu vou fazer carinho. Eles têm que deixar o like, gato. Deixa o like. Carinho no gato. Carinho no gatinho. Gatinho. E o último item da lista são os elásticos. Esse daqui, quem faz crossfit, sabe, conhece bastante. Tem vários tipos de elástico. Esse daqui é o que eu tinha aqui em casa. Esse eu uso mais pra fazer um pouco de alongamento. Mas você pode ter elásticos de resistência maiores e eles às vezes são quase equiparáveis a um halter. E aí quanto mais você reduz, mais esforço você faz. Então, por exemplo, se o elástico estiver aqui, você consegue abrir. Se você enrola um pouco mais, ele já oferece mais resistência. Tem diversos tipos de exercícios com elástico. Dá pra fazer... Opa! Vamos ver se eu botar. Bíceps. Ombro. E diversos outros tipos. Aí depende muito da sua criatividade e série que você tá seguindo. Os elásticos. Também. Eles variam muito o preço. Dependendo da resistência deles é super fácil de achar. Mas eles conseguem dar uma acrescentada aí. Principalmente se você tiver um espaço muito pequeno e você não tiver grana pra comprar halter. Halter costuma ser bem caro. E às vezes você não tem espaço pra dançar alguns halteres muito grandes. Essa aqui é uma opção barata. Barata. E que pode caber no seu orçamento e no seu espaço. Vou deixar mais duas sugestões de vídeos pra vocês assistirem. Um com o desafio do banho gelado do Léo. Ficou muito legal. Faz super a pena ver. E outro mostrando o meu desafio. De 30 dias treinando sem parar. A gente ainda tá pensando qual conteúdo fazer aqui na quarentena. Então avisa pra gente aí qual conteúdo você quer ver no canal. Vamos embora e é nóis.